Há uns dias, em comunicação com outras pessoas com perturbação no espectro de autismo, também de Portugal, surgiu o tema das pessoas com deficiência serem frequentemente sexualizadas, no sentido de serem vistas como pessoas sem desejos por relações afetivas ou uma vida sexual. Isto ocorre pela expectativa capacitista que pensa nos deficientes como incapazes de começar a manter relacionamentos e é uma forma de infantilização, a apresuração de uma afeição infantil a quem mentalmente não é. Isto não é para negar a existência de pessoas com deficiências simultaneamente sexuais, mas para chamar a atenção destes preconceitos que têm consequências como, por exemplo, a pouca visibilidade que a deficiência tem no domínio da educação sexual. Pensava que nunca tinha passado por este preconceito, até que me lembrei que sim. No oitavo ano, uma pessoa nossa tinha a mania de nos exclamar, só pensam em sexo. E uma vez olhou para mim, disse-o e exclamou, tenho de ser mais como a lua. Mas afinal, as pessoas, por serem mais escaladas, não pensaram em sexo? As pessoas com comportamentos diferentes são alguma espécie que não ama? Eu sou bissexual. A minha sexualidade e a minha deficiência são ambos aspectos da minha identidade pelos quais sofri e tentei esconder com medo de melhores repercussões, mas que acabei por aceitar com orgulho ou quando fazer os meus possíveis para chamar a atenção dos problemas pelos quais passamos. Quem me lê sabe que estou sempre a repetir isto, mas o segundo ciclo foi a altura em que era chamada de mais nomes, entre eles, fofa e lésbica. Ainda não sei ao certo que maneirismos tinha para me denunciarem assim, mas da mesma maneira era chamada de estranha pelos meus comportamentos atípicos e mais tarde, estátua, por aparentemente ficar horas quietas sem fazer qualquer gesto e em pé. Pioras eram as questões de género. Vivia tão afastada do que pensava ser o modo correto de dizer e de ser que ao chegar ao quinto ano, no ano letivo 2009-2010, senti uma espécie de soco cultural entre o modo de me ver no mundo e a forma como o mundo me vê. Floresta era o que tanto meninos como meninas me chamavam por não depilar as pernas ou as axilas, um verdadeiro terrorismo de género para uma criança de 10 anos. Tenho diversas memórias. Uma vez um miúdo sentado num muro disse-me para me depilar e ao dizer-lhe que ele tem mais pelos que eu, responde-me, mas eu sou rapaz. Outras vezes vi-lhe outras raparigas a fazerem gestos e imitar macacos para se referir a mim. E já no oitavo ano outra disse-me que se não fosse o cabelo e os seios pareceria um homem, por não fazer as sobrancelhas e aparentemente ter bigode. Não percebi se era suposto ser um insulto. Não tenho nada contra homens, então que mal tem para ser um. De qualquer forma, esses anos eu usava sempre calças e mangas compridas para não me moverem como eu era. Também me vestia dentro dos cubículos nas casas de banho antes de educação física. Tinha medo. Até hoje, aos 20 anos, não me sinto confortável de pilada, ainda que o faça no verão porque tenho de ser. Ainda assim tenho de agradecer ao meu autismo por não me permitir perceber a maioria das vezes que era sequer objeto de gozo. Às vezes só o percebi muito mais tarde ou então tenho de dominecer os meus amigos porque sim os tinha. O parágrafo anterior pode parecer dar uma ideia muito pessimista do que era a minha vida, mas o que foi dito não está longe da realidade. E essa verdade doía. Nem com os meus amigos mais próximos era aberta sobre nenhum dos assuntos, talvez também por nem eu saber como os elaborar. Eu própria ainda não sabia definir a minha sexualidade. Se calhar ainda não estava definida, já que demorei mais uns anos a sentir atração por homens. Não conhecia ninguém fora do armário e tinha demasiada medo de contar a alguém. E mal eu compreendi os meus sentimentos. Da mesma maneira, não conhecia mais ninguém que soubesse ser também autista ou áspide, o termo que conhecia melhor. Tinha medo de ser julgada e não percebendo muito do assunto, acabava por também não compreender os meus comportamentos. A primeira vez que contei a alguém sobre a síndrome de Asperger foi no meu primeiro décimo ano, a uma amiga, quando lhe tentei explicar algumas dificuldades. Ainda não tinha sido diagnosticada, mas haviam suspeitas e eu sabia-o. Tentei falar com outras duas colegas, mas tal como eu, não me pareciam perceber muito bem. Enquanto isso, continuava completamente dentro do armário em relação à minha sexualidade, com excepção de ter contado a uma ou outra pessoa que conhecia pela internet, mas ninguém que me fosse próximo. Destranquei as portas do armário, mas continuavam fechadas. Deixando-o em terço para Lisboa para frequentar artes visuais no secundário, inicialmente não dei grande importância a nenhum dos aspectos, nem contei nada a ninguém. Posso dizer, no entanto, que verifiquei uma abertura muito maior em relação à diferença, tanto por parte de alunos como professores. Isto sem contar com uma outra excepção. O décimo primeiro ano foi muito importante para mim. Foi quando uma professora veio falar comigo e me disse que os professores me achavam muito nervosa. Imaginem. Lá estava eu a pensar que já estava bem quando os outros viam claramente que não estava. Quando saímos numa situação longa, estresse constante, qualquer desconforto mal se nota, mas tem a mesma consequência na nossa saúde mental. Perguntou-me se preferia fazer os exames numa sala separada, o que me levou às sessões de psicologia que finalmente me deram o diagnóstico de PIA e que me ajudaram imensamente. Desde então que me compreendo melhor e comecei a relatar as minhas dificuldades para dar visibilidade às pessoas com PIA. No final desse ano também conheci pela internet os melhores amigos que podia ter pedido, um dos quais me ajudou imensamente nas questões relacionadas com a bissexualidade, ainda que de forma indireta. O décimo segundo ano foi mais complicado em termos de saúde mental. No final do primeiro período senti-me com a cabeça quase a explodir, em grande parte devido aos meus problemas na educação física. O meu estado mental não me permitia mais estar escondida. Não conseguia mais disfarçar. Tinha de tirar a máscara antes que se partisse em magoas. Foi quando senti a necessidade de contar aos meus colegas porque é que era assim. Numa decisão cruzosa, escrevi um texto nas redes sociais e mencionei a algumas colegas para ter a certeza que o leriam. Pode não ter parecido muito, mas para mim foi tudo. Abriu-se uma porta do armário depois de muito tempo engostada. Quanto à bissexualidade, após ouvir umas afirmações um pouco homofóbicas de alguém que pensava ser meu próximo. E passaram os dias, na primeira semana do ano letivo, outras um pouco mais risíveis vindas de uma professora, decidi manter-me em segredo. Até confiava nos meus colegas e as atitudes da professora quanto a esse aspecto pareceram ir melhorando ao longo do tempo, mas ainda não me senti confortável. Apenas disse aos meus amigos mais próximos que mencionei anteriormente no verão de 2018 e depois à minha mãe com outro texto que escrevi. Ela disse que já sabia. Apenas comecei a pensar na intersecção entre a deficiência e a sexualidade mais recentemente, ao ver personalidades simultaneamente queer e deficientes, como a Jessica Kellgren-Fazard do Reino Unido ou a equipe inteira dos Estados Unidos. E de acordo com elas e outras pessoas que sigo, o preconceito vem dos dois lados, pois alguém pertencer a um grupo marginalizado não implica que seja necessariamente aliado de outro. Encontra-se homofobia na comunidade com deficiência, assim como capacitismo da LGBT, tornando-se mais difícil ser totalmente aceite alguma. Mas encontrar uma comunidade assim, ainda que mais limitada pela restrição desta interseccionalidade com as quais me relacionava, ajudou-me a perceber que não estou sozinha no mundo, porque lhe sei que possa ser de ser isto. As pessoas são mais do que uma face ou um aspecto delas. São vários, e todos eles se ligam entre si para formar quem somos. E quando esses aspectos fazem de nós minorias julgadas pela sociedade, há uma necessidade de mostrar ao mundo que existimos com ou sem medo. É isto que eu sei me termos orgulho de quem somos. Mas nem toda a gente o pode, quer ou consegue fazer, e por isso espero conseguir dar voz a mais pessoas como eu.